Eu não sei se eu falo, se eu não falo, porque se eu falasse, eu não sei por onde começar, sabe? Tá tudo tão errado, que não tem nem... Bom dia, primeiramente. Mas no final do dia eu sempre apareço aqui pra fazer uns stories e a minha vontade é de falar um monte de coisa, sabe? Só que não vale a pena, cara. Não vale a pena. Primeiro que, desde o primeiro dia da internet, eu sempre fui atacada. Não importa, nunca importou o que eu fiz ou deixei de fazer. Porque eu já fui de várias maneiras nessa internet, sabe? Eu já cresci, já evoluí, mudei, desmudei, tive 300 estilos, cantei tudo que é música. Nunca importou pras pessoas isso, nunca importou. Nenhuma atitude minha, atitudes minhas, coisas que eu realmente fiz importaram. Nunca, nenhum dos ataques vieram de coisas que eu tenha feito. Tudo coisas inventadas. Então eu cheguei à conclusão que não importa o que eu venha falar aqui. Não importa quanto eu tento me defender, como eu já tentei, sabe? Todos esses anos. Muito. E me culpava também. Eu não entendia por que comigo, o que eu tinha de errado. Eu queria muito, sabe? Eu queria que as pessoas me conhecessem. Eu tinha essa série de, tipo, não, vou mostrar pras pessoas que eu sou, tipo, sei lá, uma pessoa legal, uma pessoa correta, sabe? Assim, era uma coisa que eu tinha vontade de mostrar pras pessoas que eu tenho caráter. Acho que é uma coisa que o ser humano quer, né? Tipo assim, principalmente quando você tem. Você tenta no começo, mas quando eu entendi que ninguém tava nem aí porque eu tinha pra dizer ou não, sabe? Eu acho que eu até me libertei, sabe? Pra mim não me interessa mais o que você tá pensando. Não me interessa se você acha ou não alguma coisa de mim. Eu sei da minha verdade. E eu não acho que eu tenho que falar e nem dar satisfação pra vocês, nem me justificar. Ainda mais por coisas que eu nunca fiz e nunca faria com o ser humano, tá? Então ainda ter que me prestar a um papel de vir aqui me explicar. Eu acho que vocês não merecem essa atenção, sabe? Vocês não merecem. Pessoas que me atacam, vocês, todo mundo fala. Luísa, tão falando mentira de ti, meu Deus. Eu fico muito brava ou bravo. Eu quero te defender. Não precisa dar atenção pra essas pessoas. Porque sabe por quê? Porque elas nunca deram atenção pra mim. Pra mim. Não porque falam de mim e que inventam o que amam inventar de mim. Só que nunca quiseram escutar o que eu tenho pra dizer. Nunca quiseram escutar o meu lado. Nunca, nunca quiseram escutar o que eu tenho pra dizer. Então, por que eu vou escutar o que vocês têm? Sabe? Ih, as pessoas que me escutam e essa família que cresce a cada dia mais. Cara, eu só tenho a agradecer a vocês. Isso é muito bom. Eu não esqueço de ver o lado de vocês. É muito gostoso receber isso. É isso que me faz estar de pé até hoje. É isso que me faz ter, sei lá, seis músicas do Top Spotify. Enfim, ter conquistado essa casa maravilhosa em que eu moro. E esses prêmios aqui em cima e tudo. Vocês são as pessoas que merecem atenção e é quem eu vou dar atenção pro resto da minha vida. Pode ter certeza que a minha energia será gastada com vocês. E não com esse resto dessa galera aí. Tá bom? Muito obrigada, gente. Muito obrigada por tudo. É muito bom ver vocês me defendendo pra caramba. E isso é gostoso sim, receber esse carinho. É muito importante eu que me faço estar aqui, hoje, falando, sorrindo. Tô muito feliz com o meu namoro. Vou postar um monte de stories aqui pra vocês. E postar um monte de foto linda também. É isso. Obrigada a todos. Até a próxima. Então é o seguinte, gostou, tá gostado. Não gostou, surta. Uma surta. Que me dá mais engajamento e eu fico mais rica. E famosa.